Salve galera, aqui é o Hero com mais um vídeo Como vocês puderam ver, minha cara é bem triste galera Eu vou ter que me desfazer dos meus consoles, da minha coleção de games Quem está pretendendo fazer uma coleção, começar uma coleção Ou quem já tem uma coleção, vai ser uma oportunidade de você adquirir consoles Consoles de procedência, vocês sabem que eu tenho mais de 11 mil inscritos Eu não ia fazer um vídeo vendendo games e depois me sujar no YouTube Beleza? Então são games galera, da minha coleção particular Vou ter que vender, a crise está aí, eu estou construindo galera Fazendo uma construção e está faltando dinheiro E infelizmente vou ter que vender Como vocês podem ver, tem dois Super Nintendo aqui na caixa Eles vêm completo, com o Super Mario, com o controle original Um deles está com o cereal batendo E quando está com o cereal batendo, a gente sabe que o valor é bem mais alto Eu já vendi galera, já comecei a vender algumas coisas Vendi por aqui mesmo, vendi no Mercado Livre Já vendei vários daqueles minigames Está em casa, eu esqueci de trazer, mas tenho 4 minigames ainda 290 para vender Aqueles minigames do Paraguai galera, que está super valorizado lá no Mercado Livre Antigamente tinha vários para vender, agora não tem mais nenhum E eu estou fazendo esse vídeo sentado galera Normalmente faço vídeo em pé, mas estou fazendo sentado Já porque a espera estava tremendo E infelizmente vou ter que me desfazer dos meus consoles Está certo? Então não vou vender a preço de banana Está certo? Se você quiser comprar, vai adquirir um videogame de confiança De uma pessoa de confiança Está certo? Vou vender no preço justo Está certo? Não vai ser no preço do Mercado Livre Da facada livre, como o pessoal fala Mas também vai ser com preço justo Então quem se interessar por algum desses consoles aqui Fala aí comigo, deixa o número que eu entro em contato Também vou deixar o meu arroba aí no meu Instagram Quem quiser falar comigo no Instagram Fala lá que a gente vai negociando Beleza? Tem um Nintendo 64 aqui, acho que tem uns 3 ou 4 feitas originais Tem esse aqui, esse Mega Brasil É um Mega Drive aí, importado E é um videogame que era bem fácil de se encontrar Agora está muito difícil Apesar de ser importado Ele é um bom videogame Tem um Atari aqui, como vocês podem ver Galera, um Atari na caixa Eu acho que tem uns 19 a 20 jogos Eu vou fazer o vídeo de um por um, galera Então durante a semana vou tentar fazer Soltar os vídeos aí de um por um Tá bom? Eu não vou fazer o vídeo agora O vídeo é só para explicar a vocês que eu vou vender Minha coleção de games Tem um Nintendo Wii aqui, quem se interessar pelo Nintendo Wii A gente vende também Tá bom? Está desbloqueado Eu posso colocar alguns jogos no pendrive E também tem os Super Nintendo Também tem os minigames, como eu falei Tá bom? Então galera, se você quer começar a sua coleção de games Quer começar bem Quer começar com videogames de procedência Fica atento aí aos nossos vídeos Que a gente vai postar, galera Aos poucos De um por um Tá bom? Também tem, galera Acho que uns 70 a 80 fitas, né? Cartucho do Super Nintendo Tem original e também tem similar E vou anunciar todos Tá bom? Então vocês ficam aí Tem alguns que são raros, galera Difícil de achar Então A venda Como é que vai ser a venda? Vai depender do cliente, galera Eu posso... Por exemplo, ele pode negociar E você disser que quer comprar pelo Mercado Livre Eu anuncio no Mercado Livre Porém tem que pagar a taxa do Mercado Livre Também posso enviar pelo Shopping O Shopping Pra o vendedor e pra o comprador É bem melhor Porque os preços dos fretes São bem baixos, né? E também é bem confiável lá pelo Shopping Mas se o cliente também quiser Mandar o valor do Sedex Pra eu postar diretamente pelo Sedex Fique à vontade aí Beleza? E é isso, galera Bem-vindos ao canal do Hero Vou deixar aí um pouquinho da minha coleção Se vocês quiserem comprar algum Já vai deixando aí nesse vídeo Ou aguarda sair os vídeos Com os videogames Pra vocês verem ele melhor E ver se é o que vocês querem Tá bom? Desejo sorte aí pra mim Pra que eu venda no preço justo E pra quem compra E guarda ele com carinho Porque foi da coleção do Hero Beleza? E aí E aí E aí E aí